O tema sustentabilidade propôs uma reflexão sobre a necessidade de adotar ações individuais e coletivas que podem impactar gerações futuras Com mais de 11 horas de apresentações nacionais e locais o evento ultrapassou um público de mais de 100 mil pessoas esperadas para a festa Os artistas agradeceram a receptividade de Manaus E essa parte sustentável é um negócio que a gente sempre acompanhou, desde o começo Então se é sustentável pode ser em qualquer lugar que a gente está dentro Muito obrigado pelo convite Eu fico muito feliz em saber que o povo de Manaus gosta de samba, gosta de música brasileira E eu me sinto muito honrada por ter sido convidada para fazer esse Réveillon Por estar aqui mais uma vez, muito obrigada A programação finalizou com a contagem regressiva e a queima de fogos Que pela primeira vez houve preocupação com as pessoas com deficiência, animais e outros Que o barulho dos fogos podem causar incômodo O show pirotécnico com fogos de menor impacto teve duração de 10 minutos O sentimento de alegria tomou conta da Ponta Negra Sempre com muitos sorrisos e animação Está super organizado, desde o início ali para a gente entrar Não teve que chegar com lata, garrafa, está bem organizado Estou achando super importante Estou achando maravilhoso, um trabalho excelente Excelente ver na primeira vez que nós estamos vindo em família Passar o ano a Miradão aqui Mas estou sentindo maravilhoso Trabalho espetacular Uma das apresentações mais aguardadas da noite da cantora sertanejo Simone Mendes Fez todos dançarem muito ao som dos grandes hits da cantora Nossa, uma mega estrutura, né? Está maravilhoso, tudo maravilhoso Está tudo lindo, não tem nenhum o que reclamar Está bem organizado E graças a Deus a gente vai ficar bem pertinho dela As apresentações musicais agitaram a Festa da Virada Que só encerrou o próximo das 5 horas da manhã De 1º de janeiro Com um sentimento de esperança para o novo ano que se inicia Com um sentimento de esperança para o novo ano que se inicia